Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala o Jean, eu tô aqui pra trazer hoje pra vocês uma notícia sobre o UFL aí ou UFL, seja lá como você quiser chamar, é um dos novos jogos de futebol aí que tão aí pra sair né, vão sair talvez ano que vem, a gente não tem data confirmada ainda, mas o que foi lançado aí é esse vídeo que você tá vendo aí na tela, que é um vídeo com as animações dos goleiros e, ó tá bem legal mano, tá bem legal As animações estão extremamente realistas aí, tão muito bem feitas, muito bem fluídas e é uma surpresa pra mim porque um dos problemas principais que eu tinha com o UFL é quando eles lançaram os gameplays e as animações estavam meio travadas, parecia meio jogo mobile, sabe, parecia uma coisa assim que não ia chegar pra competir com o FIFA nem com o eFootball né cara, por conta de ser um jogo que parecia ser inferior no crédito de investimento né, então ele ia ter uma pegada a mais de jogador, mobile do que uma pegada de jogo de console né, do Play 5 ou pra PC, mas por essas animações aí que a gente tá vendo dos goleiros, foi uma surpresa muito bem vinda, porque realmente tá muito bem feita e tá, eu acho, pau a pau aí com o FIFA e também com o eFootball né, então se eles tão conseguindo fazer isso aí com os goleiros, talvez eles consigam ainda ir melhorando né, lembrando que tudo que lançaram até agora, até esse vídeo aí, ainda tá em desenvolvimento bem inicial do jogo, então o jogo não tá lá muito avançado no crédito de desenvolvimento, então tem bastante tempo ainda, pras coisas melhorarem bastante, então é legal, foi uma surpresa bem boa que eu achei e que me interessou cara, me deixou mais empolgado aí pra ver o UFL e como é que ele vai ser né, pra ser sincero é um jogo que eu tinha um pé atrás porque ele não vai lançar pra PC, então é uma tristeza pra mim, eu jogo majoritariamente no PC, mas é legal, agora fiquei um pouco mais empolgado pra ver como vai ser o UFL, lembrando que ele vai ser um jogo gratuito aí pra você jogar, você não vai precisar pagar nada, vai ser free to play, então né, todo mundo pelo menos vai ter que dar uma pegadinha, dar uma testada, pra ver se é bom ou não com as suas próprias mãos né, sem ficar dependendo de pessoas na internet como eu, pra te dizer o que que é bom, o que que é ruim, vai lá e testa, se você tem oportunidade, é sempre melhor né galera, Mas então é isso aí, é isso que eu tinha pra trazer aqui do UFL, só foi isso mesmo que eles lançaram, foi um vídeo bem curto, mas eu quero saber a opinião de vocês, gostaram das animações, não gostaram, estão empolgados pro UFL, não estão, deixem aí nos comentários, quero saber o que vocês tem a dizer sobre isso, também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... E aí